A Mulher Sábia A Mulher Sábia examina a escritura, nela medita com muita dedicação A Mulher Tola está presa a este mundo, não lê a Bíblia, também não faz oração A Mulher Sábia é uma bênção na igreja e no lar A Sua Casa está firmada sobre a rocha, e Jesus Cristo é sempre o primeiro lugar A Mulher Sábia é uma bênção na igreja e no lar A Sua Casa está firmada sobre a rocha, e Jesus Cristo é sempre o primeiro lugar A Mulher Sábia sempre tem uma palavra, a seu marido de conforto e mansidão A Mulher Tola envergonha o seu esposo, o colocando sempre em má situação A Mulher Sábia ama e protege seus filhos, sempre ensinando-os nos caminhos do Senhor A Mulher Tola deixa os seus filhos, abandonados sem carinho e sem amor A Mulher Sábia é uma bênção na igreja e no lar A Sua Casa está firmada sobre a rocha, e Jesus Cristo é sempre o primeiro lugar A Mulher Sábia é uma bênção na igreja e no lar A Sua Casa está firmada sobre a rocha, e Jesus Cristo é sempre o primeiro lugar A Mulher Sábia sempre tem uma palavra, a seu marido de conforto e mansidão A Mulher Tola envergonha o seu esposo, o colocando sempre em má situação A Mulher Sábia ama e protege seus filhos, sempre ensinando-os nos caminhos do Senhor A Mulher Tola deixa os seus desprotegidos, abandonados sem carinho e sem amor A Mulher Tola deixa os seus filhos, sempre ensinando-os nos caminhos do Senhor A Mulher Sábia é uma bênção na igreja e no lar A Sua Casa está firmada sobre a rocha, e Jesus Cristo é sempre o primeiro lugar A Mulher Sábia é uma bênção na igreja e no lar A Mulher Sábia é uma bênção na igreja e no lar A Mulher Sábia é uma bênção na igreja e no lar A Mulher Sábia é uma bênção na igreja e no lar A Mulher Sábia é uma bênção na igreja e no lar Colocando confiança em mim mesmo, colocando Deus em segundo lugar E as vezes que os problemas tão difíceis resolvê-los ao meu jeito eu tentei Eram eu que estava sempre em minha mente e com isto só decepções passei Prejuízos teve o eu algumas vezes E ao dispor daquilo que o Senhor me deu Nos negócios eram maus os resultados E o culpado disso tudo era o erro Mas a Bíblia é Deus falando com o seu povo Conteúdo que conselho instruidor E além do encontrei este versículo Entregai o teu caminho ao Senhor E o Senhor que lá do céu tudo assistia Fez o eu mudar o passo para trás Desde então ele se pôs em minha frente Dirigindo-me no caminho da paz E agora quando surgem os problemas Que parecem pôr na minha vida o fim Fico esperando no Salmo 40 Na certeza que meu Deus cuida de mim E o resultado é maravilhoso Na vontade do Senhor se caminhar Realmente precisamos ter conosco O seu reino sempre em primeiro lugar Não sei quando Cristo Jesus há de vir E nem qual dia eu hei de partir Mas eu sei que notando o seu rosto luzir Será grande glória pra mim Será grande glória pra mim Será grande glória pra mim Mas eu sei que notando o seu rosto luzir Será grande glória pra mim O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonias eu lá ouvirei Mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia pra mim Será sinfonia pra mim Será sinfonia pra mim Mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia pra mim Não sei que morada Jesus vai me dar, e nem qual nome eu hei de ganhar Mas eu sei que o bem-vindo dele eu hei de escutar Só isso será seu pra mim Só isso será seu pra mim Só isso será seu pra mim Mas eu sei que o bem-vindo dele eu hei de escutar Só isso será seu pra mim Longe do Senhor andava O caminho de horror Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor Ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a fé também te chama, pois deseja te salvar No juízo não pensava, nem na minha perdição Nem minha alma desejava, a eterna salvação Ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a fé também te chama, pois deseja te salvar Já cansado do pecado Já cansado do pecado Mas a fé também te chama, mas a fé também te chama, pois deseja te salvar Como é maravilhoso Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a fé também te chama, mas a fé também te chama, pois deseja te salvar Eu já fiz meu seguro de vida Entregando-a na mão de Jesus Só por ele terei garantida A morada em seu treino de luz Não é válido pra dependentes Terão eles que o fazer também O seguro de vida do crente É Jesus, só ele e mais ninguém Pra Jesus eu morrendo não morro Meu seguro de vida é Jesus Ele é meu divino socorro Meu seguro de vida é Jesus Só que este seguro de vida Garantido por nosso Senhor Não ocupa um lugar de destaque Neste mundo firme e pecador Mas conduz os errantes do escuro Ao clarão da luz do escuro Ao clarão da luz do Salvador Faça hoje também seu seguro Entregando sua vida é Jesus Entregando sua vida ao Senhor Pra Jesus eu morrendo não morro Meu seguro de vida é Jesus Ele é meu divino socorro Meu seguro de vida é Jesus Sei que a vida é bela e gloriosa E de inestimável valor Mas a morte é feia e favorosa E só traz tristeza e desamor É a mais tristeza e desamor É a mais triste realidade E difícil de se aceitar É o passe para a eternidade Pra o lugar que Deus determinar Pra Jesus eu morrendo não morro Meu seguro de vida é Jesus Ele é meu divino socorro Meu seguro de vida é Jesus Ele é meu divino socorro Meu seguro de vida é Jesus Purifica, Senhor, os meus lábios Para que eu possa te bendizer Acrescenta, Senhor, minha fé Ilumina, Senhor, o meu ser Pra que eu possa viver neste mundo Sendo sempre guiado por Ti Sendo luz e também sal da terra E somente viver para Ti E somente viver para Ti Para andar nos teus santos Para andar nos teus santos caminhos E por Cristo sempre agradecer Para andar nos teus santos caminhos Pra que eu possa viver neste mundo Para andar nos teus santos caminhos E por Cristo sempre agradecer Para andar nos teus santos caminhos Para andar nos teus santos caminhos E por Cristo sempre agradecer Para andar nos teus santos caminhos Para andar nos teus santos caminhos E por Cristo sempre agradecer Para andar nos teus santos caminhos Percebido, meu Senhor Percebido, meu Senhor Percebido, meu Senhor O meu Supremo Criador A luz, a luz do amor Do amor de Deus Em bênção escuridão me iluminou E nela eu encontrei o meu Jesus A estrela em mim arraiu, já não vejo a cruz Não vejo a cruz, símbolo da morte Não vejo trevas ao meu redor Porque Jesus aniquilou E as densas trevas dissipou A luz, a luz do amor, do amor de Deus Em dência escuridão me iluminou E nela eu encontrei o meu Jesus A estrela em mim arraiu, já não vejo a cruz Sei que jamais eu voltarei A velha vida que vivi Sei que jamais retornarei Ao velho mundo dom de fim A luz, a luz do amor, do amor de Deus Em dência escuridão me iluminou E nela eu encontrei o meu Jesus A estrela em mim arraiu, já não vejo a cruz A estrela em mim arraiu, já não vejo a cruz A estrela em mim arraiu, já não vejo a cruz A estrela em mim arraiu, já não vejo a cruz A estrela em mim arraiu, já não vejo a cruz Por nosso Salvador, por Cristo Jesus E contai ao mundo inteiro a sua história E fazei brilhar na escuridão a luz Seres sempre agradecidos pela grande salvação Pelo grande privilégio, pela condecoração E dai graças a Deus que nos dá a vitória Por nosso Salvador, por Cristo Jesus E contai ao mundo inteiro a sua história E fazei brilhar na escuridão a luz Faz conforme as tuas forças Tudo quanto tu tens em mãos Como se fizesse a Deus E de todo o coração E dai graças a Deus que nos dá a vitória Por nosso Salvador, por Cristo Jesus E contai ao mundo inteiro a sua história E fazei brilhar na escuridão a luz E contai ao mundo inteiro a sua história E fazei brilhar na escuridão a luz Jesus cumpriu neste mundo Jesus cumpriu neste mundo Jesus cumpriu neste mundo Uma difícil missão Durante seu ministério Só sofreu perseguição Sendo sempre interpelado Por escuridão a luz Por escuridão a luz Eles não se conformavam Eles não se conformavam Mais que qualquer ser fecundo Mais que qualquer ser fecundo Mais que toda descendência Do patriarca abral Que espalhou por toda a terra Uma grande geração Uma grande geração Uma grande geração Uma grande geração Só depois que cumpriu tudo Que por Deus Que por Deus for atrasado Procurou sua sentença Sendo justo e sem pecado Procurou também a cruz Pra morrer crucificado Para morrer crucificado Procurou também a cruz Pra morrer crucificado Para libertar o mundo Da escravidão do pecado Há alguém que quer ser teu amigo É alguém que te quer perdoar É alguém que a si mesmo se vê É Jesus que te pode salvar É verdade, eu sou testemunha Que lhe salva porque me salvou Que lhe dá plena paz e perdão Sobre a cruz meu pecado levou Abra os olhos e veja este mundo Que te arrasta para a perdição E aceite a Jesus o Senhor Que de graça te dá salvação É verdade, eu sou testemunha Que lhe salva porque me salvou Que lhe dá plena paz e perdão Sobre a cruz meu pecado levou Oh, não deixe que a porta se feche Entre logo sem hesitação Cristo quer hoje em ti habitar Abra a cruz meu pecado Que lhe dá plena paz e perdão É verdade, eu sou testemunha É verdade, eu sou testemunha É verdade, eu sou testemunha